tô fazendo pela primeira vez mas tá praticamente pronta ó só tem outra encrenca que arrumar a laje eu vou mostrar para vocês aí como é que tá ficando lá em cima chegou o grande dia de concretar a laje eu acho que vai ser rapidinho aqui só que vai ser a hora que nós começar não podemos parar mais um pouquinho taipada né Fih um hum e hoje nós vamos dar uma continuada aí logo se acaba logo nós vamos terminar esse aí no dia de ontem eu peguei cortei fiz os as cavas aí para deixar o encanamento e os os canos corrugados comecei a cortar só não bati muito porque a parte de cima ainda aquelas coluninha ali tão meia fresca ainda e as duas última carreira só que hoje já dá mais de 36 horas já dá para mim trabalhando hoje eu tô começando ó já cortei aqui também já fiz alguma coisa aqui aqui lá um pouco só não terminei tudo mesmo porque foi o disco diamantado da da maquita agora vou ter que comprar um outro disco para mim poder dar a continuidade sem lá deixa eu mostrar o banheiro ou a lavação também para vocês o que eu já cortei uma coisa já foi já foi cortar já já foi batido aí ajeitado deixado parte da iluminação encanamento de água e agora a minha peleia é outra é fazer a caixaria para largar a laje e vocês não tem ideia pessoal eu fiz aquela caixinha ali ó então mais de hora tentando fazer aquilo ali e tô me batendo eu achei que eu fazia a caixaria hoje largava a os corrugado encanamento e concretava mas sem chance eu acho que não vai dar e eu tô fraco de maneira que eu vou ter que sair garimpar a madeira por aí depois vou ter que desmantar um andanho ele fazer o que é para mim terminar de fazer essa esse quadro dei lado de madeira e da baixo o pessoal mostrar para vocês como é que é essa cacharia ó tem os dois lados da tábua né esse aqui é o lado de dentro esse lado de dentro aqui ó é aonde vai ser largada a lajota aquela aquela coluna da laje e a lajota né no meu caso é isopor não entendo isso aí mas eu andei conversando com o pedreiro ele tem que deixar nove centímetros para laje e dei mais quatro para o piso em cima da laje total de 13 centímetros então aqui eu deixei esse espaço aqui reto aqui ó para cima aqui dá três centímetros bem certinho e aqui eu deixei uma coluna de 10 centímetros abaixo aqui é onde eu quero largar a treliça fazer as cintas lá em cima tudo né amarra tudo depois de prontinho feita essa caixaria amarra tudo e prega os cantos né todos os cantos e daí vai firmar bem daí eu vou largando as as lajota que o isopor junto vai ficar louco de bom tô fazendo pela primeira vez mas eu acho que vai dar eu vou dar conta de fazer só que o processo é bem mais lento porque eu nunca fiz isso aí né e o cara não tem prática coloca lá não dá certo não faz uma alteração Zinho vem aqui embaixo corta e daí eu também tô sozinho as crianças tão tão na aula no final aí eu tô dando uma pegada meio solito aí deu cara se bate com essa madeirada né mas faz parte vamos esse a esse lado aqui a princípio tá bom agora acho que eu vou para o lado de lá depois eu venho para cá e assim por diante vamos tá com um pouco nós fecha o quadro se Deus quiser a princípio aquela ali tá quase pronta agora comecei a fazer a outra a outra tábua do outro lado emendei ali para dar 25 cm aqui já cortei uma com 13 de 1 e 45 se não me engano cortei os três toquinho e agora vou medir aqui vou tirar 9 e meio aqui vou marcar para daí eu poder pregar assim vai dar mais ou menos aqui vou fazer dividindo os três tô aqui na nessa tábua aqui e daí depois eu prego ali gente a tábua que é 25 a caixaria lá no caso né é gente se fosse uma maior eu já tinha que descontar essa diferença e eu vou colocar e deixar ficar entendo lá com a dó porque as crianças não estão aí né se não vocês iam entender bem só foi e aí só foi e só foi e só foi e aí e aí e aí e aí eu peguei aquela sarrafinha conforme vocês viram tá aqui pregadinha tá agora eu medi aqui ó tinha medido antes já eu deixei 10 e meio que a diferença do tivolo lá da ponta do tivolo para não poder pregar para cá agora agora vou pregar que já se formou a primeira parte da caixaria e depois eu tenho que ir lá medir o restante deixar o espaçamento do tivolo no meio e fazer o restante lá e provavelmente essa tábua vai faltar que nem a outra ali daí eu vou deixar para por último Tchau. É isso aí pessoal, formei a primeira parte da laja, da caixaria da laja, agora vou levar lá, vou medir lá em cima e vou dar uma confira de ver se ficou tudo certo, daí vou fazer aquela outra parte ali, vou levando assim, nem dá mais serviço, mas eu como não tenho experiência tem que ser assim. E agora as criançadas chegaram né, a Ana veio gravar um pouco pra mim aqui, que gravar e trabalhar é complicado, até o cara pegar hoje, tá indo, a caixa tá quase pronta, já fiz a caixaria do meio ali, fazer aquele canto lá conforme eu comentei no início do vídeo, mas tá praticamente pronta, só tem que dar uma reforçada nela, fiz essa do meio aqui também, E agora eu tô terminando essa daqui ó, que ficou uma ponta igual a outra lá sobrando, vou terminar de pregar aqui, fazer o outro encaixe lá, dar umas reforçadas naquele lado lá, que eu não fui ainda, daí a princípio eu acho que é isso, Deve ter que largar, o bigote aqui pra mim ver como é que vai ficar, mas o bigote eu acho que tá um pouquinho maior, eu vou ter que ir na praça comprar o disco pra cortar, pra daí largar aqui, e ver o que que vai sucedendo, ah, eu não posso esquecer da, do escorrogado e encanamento d'água né, Deus que não devia chegar a esquecer esse rio que eu pego. Tá pronta a caixaria né, agora vamos largar as treliças aqui dentro dessa caixaria né, Pra daí depois o bigote, e daí eu tenho que ver quando é que tem que ser, os corrugados e as outras coisas né, daí eu vou vendo conforme a gente vai fazendo aqui né, Mas a princípio é as treliças agora. Aí arrumei tudo as treliças, amarrei, ficou bem amarradinho, todas as emendas eu amarrei ela, aqui, nesse pé direito aqui, Finquei dois vergalhão ali, fiz a ponta, finquei dois de cada lado, amarrei na treliça ó, ficou bem amarradinho. Terminamos a ferragem ali conforme vocês iram né, agora olha, que que tamo, outra encrenca que inventamos de arrumar aí ó, A laje. Começamos a largar os bigotes ali né, tava meio grande, vou cortar uns 10cm, 10 a 15cm né, tamo cortando. Daí eu também não tinha o disco pra cortar concreto, fui buscar. E agora vamos começar a largar essas caixinhas aqui ó, que aqui é onde vai o, a iluminação né, vamos fazer bem com calma essas coisas, Tem os canos aqui corrugados, tem o cano de água, não podemos esquecer de nada disso aí. Fui testar essa caixinha aqui não deu certo, ela é mais pequena, eu acho que é de lajota, eu liguei pra mãe pra ver se ela traz pra nós. Não, não, não. Ah, senão tem que ir lá na praça, olha, daí é o fim da picada né. Ah, vamos levando assim, vamos montando, daí depois eu volto aqui pra arrumar. Ó, daí tem que tirar o isopor fora aqui. Ah, mas esse daí é facinho. Tamo cortando as beiradinhas que tá faltando né, filha? Uhum. Cada espaço faltou um pedacinho desse, é 5 ou 6 né, que a gente falou né? 6. 6 né, vamos cortar tudo então. E aí pessoal, tamo aí na peleia, ó a estiriva passando aí, tamo aí na peleia mais um dia, ah, o serviço não é tão fácil quanto eu imaginava não, dá um serviço e colocar a laje aí e fazer a laje cara, mas tamo aí, não podemos proxar. Tô colocando escorrugada agora, onde vai iluminação, água também, daqui falta eu colocar a caixinha, ontem não deu tempo de eu terminar, mas olha, eu até nem sabia pedir pra mulher, pra mulher passar de volta no material com são, porque ali dá 29,5 se não me engano, espaçamento de um rigote e outro. E esse aqui não dá 20, dava lá que eles mandaram de lajota, mas na realidade isso aqui, ó, tem regulagem, ó, dos dois lados. Amanhã fui lá passar vergonha por mim, ainda bem que foi ela. Mas tamo aí, ó, e agora eu quero arrumar ali, olhar e reolhar um monte de vez depois, ver se não vou esquecer nenhum corrugado, alguma água, eu não posso esquecer disso aí. Isso aí tem que ficar perfeito, e daí daí, imagina, largar uma laje aí, depois um concreto e faltou algum cano, alguma corrugada de energia. Imagina o tamanho da inhaca. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando lá em cima. Tô me batendo, mas tô dando jeito. Aí tá as caixarias, a ferragem, toda amarradinha, as treliças. Deixa eu subir melhor aqui. Aí, aqui tá a caixinha da luz ali. A laje já tá no lugar. Tá o zigote, o isopor tudo certinho no lugar. Tudo vedadinho. Já passei os corrugados, tudo de parte de iluminação. Tudo certinho. O encalhamento da água já tá, já tá as pontas, as esperas ali. Três, né? É agora, o meu próximo passo, eu até tava com a ideia de colocar o encanamento. Quatro peras, aliás. Tem a entrada da água que vai pra caixa, e os outros aqui, que é lá chuveiro, que eu quero fazer separado. E esse aqui, da pia, do banheiro e da lavação, eu vou intercalar. Eu ia fazer encanamento. Mas comecei a pensar, eu acho que o mais certo agora, eu alargar a ferragem aqui, né? Largar os ferrinhos de 4.2 aqui em cima. Daí, conforme eu for largando, eu vou amarrando. Depois de prontas as ferragens aqui, daí eu coloco o encanamento, né? Daí eu deixo o encanamento tudo certo também. Começar a fazer a amarração aqui, ó. E que ia dar um probleminha. Tava amassando demais o escorrugado. Daí comecei a tirar, vou deixar por cima. Vou levar essa fileira aqui, daí vou indo assim. Levando um lance de duas. E vou tirando conforme eu precisar ir os corrugados. Depois de muita peleia, amarrando essa ferragem aí, ó. Deu tudo certo. Tudo amarradinho. Tudo cantei a cantinha amarrada. Já fiz uns reforcinhos aqui, ó. Pra porta... Pra essa parede não abrir aqui, essas tábuas, né? Aqui eu coloquei três. Pro lado de lá também três. E lá dois. Só pra não abrir a caixaria, né? Tem que colocar dois aqui também. Pra reforçar. E agora eu tenho que colocar o encanamento. Chegou a vez de eu colocar o encanamento. Já trouxe o material pra cá. Agora eu vou subir ali. E vou começar a escogitar aí pra fazer as emendas, aí. E levar pra frente esse encanamento aí. E levar pra frente esse encanamento. Tanto aí, pessoal. Acabei o encanamento. Fiz os reforços ali. Três saídas aqui. Essa daqui é do... Essa aqui é da pia do banheiro e da lavação. Esse aqui é água que vai pra caixa, pra encher a caixa. E esse maiorzinho de cá é do chuveiro. E aqui, iluminação. Que é pra distribuir pro restante aí, né? Mas deu boa. É isso aí mesmo. Agora é só preparar o psicológico. Se atracar, fazer uma massa. E jogar aqui em cima. Pessoal, hoje chegou o grande dia de concretar a laje. Fui escalada. Eu, a Ana. O pai já tá ali fazendo massa. Né, pai? A Ana. Vou lá mostrar pra vocês como é que ficou lá em cima. Oi, Ana. Tá aí, ó. Os apetrechos. O pedreiro tá tomando chimarrão. É, último. Daí o bicho vai pegar. Ó. Vamos ali ver como é que ficou. Ah, ó. Tá no capricho coisa aqui. Aí, ó. Tudo em encanamento de água já. Da lavação e do banheiro. Todos os caninhos, ó. Sanfonado aí pra passar fiação elétrica depois. Tudo certinho. Olha como é que ficou. Tá grande o serviço aqui. Aí, agora. Vamos jogar essa massa da vez. Porque tá se armando uma chuva pelo jeito. Que, olha. O mundo tá preto, né, Ana? Tá com... Ontem já deu, né? Aí a laje, ó. Tá aqui é só... Ali na piscina. Tá aqui é só folha da chuva que deu ontem. E hoje vem outra. Tá se armando outra chuva. Eu acho que vai ser rapidinho aqui. Só que vai ser a hora que nós começar. Não podemos parar mais. Vai ser um carrinho pra ir do outro. Eu acho que vai ser rápido. Só que, como eu falei pra eles agora, tem que ser a hora que começar. Não para mais daí. É pau. Tá carro assim, né, gente? Você. Tchau. 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 Tá aí, pessoal. Depois de muita peleia, terminei a laje. Tá aí, ó. Acabei de dar uma molhada novamente aqui. Tchau. Mirei umas três aí já. Tô molhando meio direto. Pra não ter perigo de rachar Eu só terminemos, daí o sol já tava pegando Essa lateral ali, já tava querendo Trincar ali Então tô molhando direto aí pra dar um Aliviado, só que já não tava nem puxando tanta Já tava jogando água pra cá Correndo, caindo aqui fora Ah, ficou louco de bom Nossa senhora Agora é só deixar secar Pra depois começar Tirar as tábuas das laterais Mas a princípio ficou Louco de bom Daí, semana que vem Vai vir o pedreiro ali, nós vamos começar A rebocar as paredes Daí eu tenho que levantar essa parede aqui também Mas essa aqui, daí ele levanta pra mim E é rapidinho, né Agora já tem a laje aqui, já fica até mais fácil Pra trabalhar Então é isso pessoal, essa foi a nossa pele aí Fazendo a laje do banheiro Da lavação E esse serviço foi pegado Teve Ana, teve Lele Teve a mãe ajudando, né Todo mundo da família ajudou aí E esse aí, eu acho que merecia um like Com vontade, né Comentário Pra ajudar o canal E foi puxado Mas o importante é que tá pronto, né Agora É só deixar secar E mais pra frente E já vamos tirando as madeiras, né Acho que nós vamos precisar Pra uns outros serviços aí Deu uma força lá pra nós Deixar o like e comentário O que mais tem pra dizer aí, filho? Me inscrever no canal E até o próximo vídeo Fui! Valeu galera, até mais